A Unidave promoveu na noite de 15 de fevereiro a aula inaugural do curso de Biomedicina. Acompanhe! Os mais de 60 calouros da primeira turma EAD de Biomedicina da Unidave participaram na noite de 15 de fevereiro no campus de Rio do Sul da aula inaugural do curso. O evento contou com a palestra A Biomedicina e o Mundo do Trabalho, ministrada pelo professor doutor Victor Hugo Pereira da Silva. Bom, primeiro, muito honrada por esse momento, por poder vivenciar o começo desse curso nessa instituição que eu respeito e que honro diariamente. E, mais importante, participar desse processo de engajamento desses alunos, esse processo de recepção desses alunos, de acolhimento desses alunos, com uma palestra tão bacana que vai falar sobre o futuro deles, sobre a proposta de trabalho que eles terão no futuro, os campos de trabalho que eles terão. Então, tudo isso promove na gente um conjunto de emoções muito grande. Nós vamos apresentar a biomedicina como profissão, as regulamentações dentro do conselho, mostrar o mundo do trabalho para o aluno egresso, para que ele se sinta acolhido e com grandes perspectivas para o mercado de trabalho após a conclusão do curso. Um curso que está com uma turma fechada, com muitos alunos, surpreendeu realmente a turma cheia. Temos mais de 60 alunos na biomedicina, curso novo da Unidave, mas com a qualidade de sempre que a Unidave tem. Com professores, mestres, doutores, especialistas, com laboratórios, com aulas práticas. Um curso realmente que vai fazer a diferença na nossa região, que vai habilitar para o mercado de trabalho, para o emprego, para a renda. E que nos deixa muito felizes, porque teve uma aceitação muito grande dos alunos, dos professores, o engajamento de toda a Unidave Digital, coordenada pelo professor Jean Wiesenthaler, também pela coordenadora do curso, a professora Daisy Verón. Então, é uma alegria imensa, uma honra imensa receber esses alunos, tendo a certeza que eles estão na melhor instituição de ensino. A Unidave vem se consolidando cada vez mais, principalmente na área da saúde, que é o caso de hoje, com o lançamento do curso de biomedicina, que era tão aguardado pela comunidade. Os padrões Unidave, naturalmente, com o compromisso de oferecer sempre essa educação transformadora. Estamos com a nossa aula, digamos, aula magna, hoje, oficial, com o doutor Paulo Vitor, que é uma referência, um biomédico de referência nacional, que nos brinda, vai brindar com essa aula magna e poder compartilhar, assim, conhecimentos e competências e aquilo que poderá ser útil para nós agregarmos sempre no curso. Então, terão bastante novidades que o professor Jean depois vai passar, porque é o nosso coordenador da Unidave Digital, que esse é um curso integrado, sobretudo com muitas práticas, porque o que nós preservamos é isso, a qualidade, e é um curso que exige também prática. Então, nós iremos colocar, na medida do andamento do curso, os nossos laboratórios à disposição dos alunos, também que ele vai poder assistir aula aqui presencial, quando achar que deve fazer, mas ela é também, ela é síncrona, é para o professor, nós não trabalhamos com doutores, e somos professores, mestres e doutores que são contratados, e altamente especializados com experiência prática no mercado. Então, é se completando a Unidave, quase que na área da saúde, entendendo que ela vai contribuir mais ainda com a qualidade de vida da nossa população, não só de Rio do Sul, como do Alto Vale. Muito bem, esse curso nasceu através do planejamento da instituição, observando o mercado que estava necessitando de um curso de biomedicina nessa modalidade. Na nossa região já tínhamos alguns sendo ofertados, então a Unidave pensou em elaborar um curso diferente, na modalidade online, é AD, como a gente está ofertando aqui, só que com os diferenciais que o mercado também não está oferecendo. No nosso caso, nos quatro anos de biomedicina que ele fará conosco, ele estará com duas habilitações, uma delas em análises clínicas e a outra em estética, e geralmente os cursos oferecem uma delas só, porque são vários estágios, são diversas horas e a carga horária de estágio é bem grande. Então, a gente conseguiu montar um curso com essa estrutura, que todas as práticas são presenciais na universidade, utilizando os nossos laboratórios, toda a estrutura da universidade aqui, os nossos professores são os professores da casa, e nós não temos tutor. Quem é o próprio tutor é o próprio professor. Quando o aluno tem dúvida, ele vai falar direto com o professor. Por exemplo, quando o dia da aula online, tempo real, que a gente chama de síncrona, ele vai ter aula com o professor da disciplina, naquele momento já conversa com o professor, tira suas dúvidas. Então, esse diferencial aproxima o aluno do professor. E, ao mesmo tempo, toda a estrutura da unidade está à sua disposição. Ele pode vir assistir a aulas aqui no campo, aqui no campus principal, em Rio do Sul, em Itaió, Itupuranga, presidente Getúlio, se ele estiver se deslocando do local da casa dele, mas as práticas serão feitas aqui. Como foi falado anteriormente, nós temos todas as estruturas de laboratórios para ele fazer as suas práticas. Então, esse é o diferencial que estamos ofertando na Unidave. É um curso com a mesma qualidade do presencial. Porque a gente não pode nem considerar ele à distância, porque ele vai ter toda semana uma aula presencial na Unidave, que ele pode assistir aqui ou de casa em tempo real com o professor. Então, a modalidade moderna, também toda regulada pelo Ministério da Educação. Os profissionais formados em Biomedicina na Unidave estarão preparados para atuar nas mais diversas especialidades da área. O leque da Biomedicina é imenso. Eu vou citar aqui algumas áreas. Análises clínicas, análises anatomopatológicas, toxicologia, ciência forense, estética, análises clínicas, radiologia, análise ambiental. Então, são várias áreas que a Biomedicina atua. Hoje está muito forte. A gente fala de Biomedicina, a gente enxerga muito forte a estética. A estética é uma atuação muito forte e está cada vez crescendo mais. E análises clínicas também, que é muito pulsante na Biomedicina. Matrículas ainda estão abertas. Os alunos podem nos procurar na Unidave Digital ou no 3531 6047 ou no site da Unidave. A gente faz o contato e ainda estamos assistindo matrículas para o curso.